É com muita satisfação e orgulho que posso dizer que o Marque de Canaveses é, desde 2019, uma das cidades educadoras portuguesas integradas na Associação Internacional das Cidades Educadoras. Significa isto que o Marque de Canaveses assumiu o desafio de procurar garantir de forma sustentada a dinamização de processos de intervenção educativa com a finalidade de promover o direito à educação em condições de qualidade, excelência e igualdade. Para alcançar este compromisso, tem colocado a educação no Centro de Atuação Política pela construção de uma cidadania consciente dos desafios das comunidades e, por isso, responsável, solidária e igual para todas as pessoas, independentemente da sua idade, origem étnica, condição económica ou papel social. Esta construção tem-se feito todos os dias, por todos e com todos os marcoenses, pelo que vale a pena passar em revista quatro principais medidas que fomos capazes de adotar no Marque de Canaveses enquanto cidade educadora. A renovação e a modernização do Parque Escolar de 1º Ciclo, pois só assim é possível garantir condições de igualdade e dignidade às comunidades educativas e ao processo de ensino-aprendizagem. Estamos, por exemplo, cada vez mais perto de termos um parque escolar sem amianto. Para isso, já foram investidos cerca de 1,2 milhões de euros nesta renovação e modernização das nossas escolas de 1º Ciclo. Conscientes que uma educação de qualidade, excelência e igualdade apenas é alcançável com a promoção precoce do sucesso escolar, temos tido diariamente uma equipa multidisciplinar formada no âmbito de uma parceria da Câmara Municipal com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e que é composta por assistentes sociais, terapeutas da fala, psicólogas, que em parceria com os agrupamentos escolares são responsáveis por atividades promotoras do sucesso escolar e da prevenção do abandono precoce do ensino. Atividades que incluem não só os alunos, mas também as famílias. Temos ainda o Plano Municipal de Educação, onde constam outras atividades que toda a comunidade marcoense já vem conhecendo e têm inclusive merecido destaque na revista da Rede Portuguesa das Cidades Educadoras. São cerca de uma centena de atividades promovidas ao longo do ano letivo nas áreas da educação para o ambiente, para a cultura, para o desporto, para o desenvolvimento e para a cidadania global, para a proteção civil e educação para a saúde. A quarta medida que tem sido o crescente enriquecimento e diversificação das atividades de enriquecimento curricular e que temos vindo a fazer em estreita articulação com os agrupamentos escolares e as parcerias que dinamizam no primeiro ciclo são as outras expressões e a educação física em todos os anos de escolaridade, o ensino de inglês no primeiro e segundo ano ou ainda o ensino da música no terceiro ano. Neste Dia Internacional das Cidades Educadoras, aqui deixo os meus parabéns a todas as diretoras dos agrupamentos de escolas e escolas profissionais, a todos os senhores e senhora Presidente Junta de Freguesia, a todos os docentes, a todos os colaboradores, a todos os alunos e a todas as famílias que em rede e em comunidade fazem todos os dias o Marque de Canaveses, uma cidade educadora. Termino também com uma felicitação especial à Associação Internacional das Cidades Educadoras, reiterando a disponibilidade em contar com o Marque de Canaveses como território que aposta na educação como ferramenta da transformação social.